A própria Ash também pode trazer isso, e tá aí, Zac, e ainda não tá cravado hein Tichinha, pode aí ter o Ridan fazendo a boa, aquele Zac do robô que foi pela Cade né. Ele tá completamente solto pra fazer isso daí, que é esse invade, é tentar ir no azul adversário, é tentar já atacar pressão e deixar o Minerva atrás do jogo. O Oz tá chegando, a bolha do Soninho pegou, um flash pro lado e aí, ah tu tá lá, é first block na mão do Dinkedo, o Minerva agora no meio de 3 jogadores, consegue um bom atordoamento, o drop vai chegando mas já tá pegando fogo, é teleporte chegando no meio da luta e o time da PRG vai pra casa com o buff do azul e uma kill na mão do Dinkedo. De lutar nesse momento, tanto que dragão iniciado já pro time da PRG. É, o dragão vai ficando ali na mão do Yamp, o Dinkedo aproveitou pra poder fazer essa saída junto, você observa até o Garo e o Oz sempre colocando essa pressão, é importante que eles tenham essa vantagem de mapa, pra que não ocorra nenhum risco, até o Minerva ando pra vivo que tem que segurar o game. Não, é com certeza, a Zoe já sem eliminação nenhuma, já começa a dar muito trabalho quando faz o primeiro item principalmente. Opa, Felipe, olha no topo, o Ridan foi pra cima, o Urso já ouve, ele vem incontrolável, a mordida tá lá, é solado! O Ridan na rota do topo, e foi onde tá o FNB, ou então tentar acelerar o Garo ou o próprio Dinkedo, pra eles funciona muito bem. E agora, na rota do meio, o Nasferos vai pra cima do Dinkedo, junto com ele o último ataque sec do Ridan utilizado, o Dinkedo tá preso, não há pra onde ir, não há onde se esconder, é a killing! Na mão do Nasferos, o Abate tá na mão dele, vai ter a chegada do teleporte do FNB no meio de dois, ele vai tentando fazer esse um contra dois, mas vai faltar dano pra que ele elimine dois alvos. O Nasferos e o Ridan vão sair numa boa, enquanto isso, lá em cima, já teve cabeçada, teve torre no chão e dinheiro na mão do Garo. A gente sabia que o Arauto ia ser utilizado, e o Volibear da FNB já tá forte, já tá conseguindo segurar o V2, o Arauto... A gente vê muita ação do Ridan, conseguem o Abate no Dinkedo, o jogador tá indo muito bem, então tira um pouco dessa pressão, então a Cade tá atrás, a Prod faz, conquista mais pelo mapa, mas a Cade não deixa barato, e olha o que o Nasferos tá fazendo, meu amigo. Embaixo da torre, o Dinkedo vai saindo sem vida, nem com a gente. Vamos continuar nesse game, na rota de baixo, o Drop ainda permanece por aqui, acho que o Melão já puxou muito bem, essa torre já já tá fora, mas olha a flecha de cristal pra cima, a Leite deu uma aplicada, atordoamento na parede, muito bem colocado pelo Oz. Embaixo da torre, o Drop agora vai tentando sair, mas as flechas estão lá, e o Garo sai com essa eliminação, na rota do meio, vai todo mundo, pra cima da FNB, já puxou a caixa, ele ulta, vai pra fora, a Tempora do Destino cai, mas não deu tempo, ele pega fogão, o Minerva aqui sai com o Abate. O Yamp vai tentando chegar, a boa lanterna é colocada, o Nasferos agora vai ficando de oferenda, exaustão pra cima da FNB. Tendo o poder dessa Zoe, o Dragão foi iniciado, mesmo sem a FNB, a PRG quer chamar a atenção da VivoCade, a VivoCade tem o teleporte agora e vai lutar. A Tempora arremessada de novo, o Minerva no meio de dois jogadores, consegue um bom atordoamento, o Yamp vai acabar sendo eliminado. O Garo tenta trabalhar pela lateral, a jornada do Oz é utilizada pra poder correr, mas essa chamada de atenção funcionou bem até demais. O Tinkedo no meio, de novo no Professor, pra puxar esse abate. É, e o que a PRG tem que ter em mente, é que se a VivoCade quiser entrar, eles vão, eles tem o Zeck, eles tem a Camille, o próprio Siles, eles vão conseguir entrar. É fácil pra VivoCade apertar e pular em cima dessa composição da PRG. O que não funcionou muito foram os dois ultimates do Bardana, tanto do Oz, pra não serem pegos. Enquanto isso, na rota de macho, o Drop tá bem tranquilo, a gente comentou, deixou esses wheel sozinhos, ele vai trabalhando barricadas, ele vai trabalhando as torres. O Garo, focado, o Minerva, vai pra cima, já foi o Nosferos, devolve a flecha de cristal, mas não vai sonhar, vai sonhar, é na base o Garo, porque ele foi eliminado. O Professor não consegue a corrente, o Minerva vai tentando sair, mas o time da PRG tá inteiro pra cima dele. Vai chegar na passiva, não tem o que fazer, e é o Tinkedo quem sai com essa eliminação. E é uma Ashe, pra poder dar esse pick-off, é ainda mais fácil dar essa explosão e só lutar na vantagem, né? Então, a PRG pode escolher nesse split, essa rota lateral da Camille, olha o bait, se der um pick-off no FNB aqui, pode ser o passivo do Dragão. Já foram pra cima dele, e o Siling acaba não pegando, tem que pensar de descer, o ultimato Hextech tá lá, ele vai no 1 contra 2. A ult dele é utilizada pra cima do Minerva, tá sem vida, vai tentar sair o FNB, mas o dano real do Rida vai passando, ele flechou 1 pra cima! No 2 contra 1, ele tira a sua primeira eliminação. Tem um teleporte chegando, o FNB tem que tomar cuidado, o resto do time dele tá pro outro lado do mapa, agora é só comprar tempo. Mas ainda assim, não dá, o Nosferos chega por lá e garante essa eliminação. Enquanto isso, na rota de baixo, você tem esse Araufo, seu Ria Torre do Meio, que abre bastante do mapa. Caixa utilizada pra cima do Oz, a jornada foi já colocada na parede pra que ele possa se movimentar e possa ir em direção a esse Dragão. São duas torres agora a favor do time da PRG, mais esse Dragão Infernal que vai sendo feito, já que a mão é parte dos jogadores da Vivo Cage tá na rota do topo. Será que o FNB vale tudo isso? Será que tudo que a Cage gastou pra dar esse pick-off no FNB vale toda essa troca? Duas torres, um Dragão Infernal, né, muita... Pode sumir com Nosferos, pode sumir com Drop, com Professor, isso vai complicando bastante o jogo. Falando em Nosferos, ele tá aqui em cima, foram quatro jogadores agora pra cima dele, ele já é puxado, o Jinquedo vai chegando por ali. Ele acabou pegando a ult do Jinquedo, a tempestade vai descendo, a lanterna, mas não tem como! A tempestade lá na frente, prevendo ponto futuro! Ele acaba sendo neutralizado, é o Jinquedo que sai com essa eliminação, flecha de cristal colocada, pra cima da cara do professor, o emote já fica triste, porque enquanto isso o FNB vai na base da garra, pra cima ali do Ridan. Ele foi... Os abates, então tem que fazer, viu, Rissette? Ah, entra naquele argumento ali de quem que tem proteção contra ele do outro lado, né? Agora, o FNB, que não tá com a vida fácil, também vai sendo focado, já cai por aqui essa redenção, ele tá no meio dos jogadores, a Têmpora tá lá, vai comprar tempo nos Esferos, acabou desviando, mas comprou tempo pro FNB reposicionar. Aí o Dan, aqui embaixo, o Dan vai ser todo focado pra cima do Ridan, ele ainda vai tentar sair ali pela parede, mas ele tá no pit stop, o Jinquedo chega lá, troca o pneu, tá enfurecido nessa partida, busca mais uma eliminação. O Oz, tenta atordoamento, pra cima do Nusferos, não pega, me buquei de todo ali, pro lado do mapa, chegar agora do Minerva no meio de todo mundo, ele vai tentar fazer o seu, mas vai direto pra passiva, ainda não foi eliminado. O Nusferos pela lateral, a bolha do Zoninho pegou nele, vai ficar no meio de três jogadores, deve ser abatido, tá lá, vai buscando eliminações de Algaro, vai buscando eliminação também do FNB. Os dois jogadores que sobraram, drop e professor, recua um pouco, o Cade vem pra tentar levar essa torre, eles estão já posicionados, ela não tem muito o que fazer, vai acabar caindo. Bolha do Zoninho é colocada pelo Jinquedo, mas ele também é atordoado. A Têmpora, pra poder ganhar tempo mais uma vez, o Oz fazendo seu. O Jinquedo já quebra o relógio, vai tentando se salvar, vem a chegada da FNB no flanco, mas no meio de todo mundo, o Jinquedo é focado, eliminado, quem leva o abate é o drop. Aqui atrás o Minerva tá sem vida, bom atordoamento do Oz, mais uma vez o Nusferos no meio de todo mundo, sem vida, o FNB vai sendo obrigado a recuar. Não consegue buscar essa eliminação, mas compra tempo pro time reposicionar. Só que o Arai é o Rindan, que vem no flanco e garante um ótimo abate pra cima do Garo. Foi muito bom pra travar o Garo, mas tá faltando um guarda-cura, viu, o V7, tá faltando um guarda-cura, porque tá todo mundo resistindo bastante, tem o Vardo, ele fez redenção. É, não tem a segunda torre, então assim, se você der espaço pra Camille trabalhar num lugar onde não tem tier 2, ó, de novo. De novo, lá embaixo, pra cima do FNB, vai já o Nusferos, vai tentando tirar essa eliminação, a Tempestade vai descendo, vai ter a chegada do Iamp pela lateral, o Tic foi, o Toque também, tá lá o Iamp, sai com o abate em cima do Nusferos. O Oz agora tá na direção do Covilubarão, ele vai fazendo essa limpa das sentinelas, vai fazendo aquele trabalho ali pra poder limpar o mapa todo, o Dinqueiro no meio de todo mundo, foi puxado pelo Professor, boa tempo pra colocada pelo Oz, vai ter a chegada do Rindan, também no Minerva. O Dinqueiro acaba sendo abatido, a caixa sobe e devolve a Tempestade agora pra cima do Garo. A corrente tá lá, não tem pra onde correr, não há o que fazer, e o Nusferos sai. O FNB vai saindo, o FNB do outro lado tá o tempo todo tentando chegar, mas todas as vezes que ele fazia uma passagem mais à frente, algum dos jogadores da Vivo, o Cade saia pra poder fazer esse atordoamento em cima dele, inclusive passa a barragem incendiária, vai minando a vida dos jogadores do time da PRG. A torre de baixo já foi destruída, a Cade nem vai voltar pra fazer nada, eles só querem continuar colocando pressão pra cima da base da PRG nesse momento do jogo. Lá embaixo a luta é pra cima do Rindan, já chega junto o Yamp, eles vão tentando buscar essa eliminação, mas na rota do meio é complicado, porque a Vivo vai abrindo já esse inibidor. Vai ter a chegada do Minerva pra poder comprar tempo, o Rindan já reposiciona, ele sabe, vai ter a chegada do Professor pelo lado, o Drop tá com ele, o Nusferos também. A corrente é colocada, a caixa já sobe e na rota do meio, esse inibidor vai sendo focado, o Drop e o Nusferos estão lá, ele vai pro chão. E a base da PRG tá completamente aberta, a Vivo ainda dando pressão, porque a PRG é obrigada a voltar pra base e buscar o conforto da própria ponte, pra poder voltar bem pra essa luta. A torre da rota de marcha caiu, o Inib também... Ela saiu tranquilo, tranquilo, e aí a Vivo Cade usou o barão pra derrubar a rota do meio, rota inferior e ainda pegar o Dragão. E a PRG quer de novo o pick-off no Rindan, ele vai escapar. Olha o Professor tentando a corrente por enquanto. Estão aproveitando. É, vamos ver se vai ser o Nusferos que vai iniciar, já travando os jogadores pra caída do Timete e o Minerva foi. Já foi tempo pra do Oss, só que o Garo vai ser pego na pontinha, o Minerva tava junto, colocou os dois ali pra bater de frente um com o outro. A Cade vai embaixo da torre, comprando um pouco de tempo, mas eles levam essa torre pra casa, esse inibidor também vai sendo destruído. A torre da base vai acabar caindo com os Minions que tão batendo nela. Vai ter que tirar, se não um, dois coelhos da cartola aí, V7. É muita coisa chegando. O Barão sendo finalizado, a PRG não pode parar pra contestar o gol deles. A gente olha até o minimapa. O time inteiro da PRG tá ali pra cima. E como a gente fala lá no circuitão, Tietchan, a Vivo Cade vai platinando o Summoner's Rift. É, eu diria que tá mais pra de baixo. Vai acabar voltando junto, ele já tá lá. O Nusferos vai começar a fazer essa pressão da rota lateral. E olha o Minerfa, já no salto de xilingue, tá buscando justamente pra cima do FNB. Cai no meio dos jogadores e adversários, não conseguem. Boa passagem do Sombri do Professor agora pra que ele possa sair. Só que o Nusferos é forçado. Já força ali também esses Onias do outro lado. O Hidan não quer saber e tá elevando a base. Vai ser a base do backdoor de meio de luta pra deixar a confusão. Esse inimigo da rota do meio vai ser focado. Bom contra a Camille, mas... E aí a escolha da VK foi muito boa e eles resolveram mandar o Valiber pro topo. Sendo que ele é um ótimo caçador, consegue pressionar bastante no começo de partida. É claro que também roubando as ultimates, tudo que ele fez nessa partida. Desde o começo, né? Ele foi presente no meio, no final, no começo do jogo, tudo. Conseguiu criar bastante, foi responsável pelos engages, pelo dano. Então, o Nino fez tudo e o resto da equipe também. Completamente de parabéns, V7, porque eles mesmo tendo um começo de partida... E aí E aí E aí E aí